Pelo menos 13 pessoas morreram e 35 ficaram feridas nesta quinta-feira durante um atentado em um ponto de ônibus de Peshawar, noroeste do Paquistão, perto do reduto dos talibãs aliados da Al-Qaeda. Duas crianças estão entre as vítimas e as autoridades temem que o número de mortos possa aumentar. O ataque não foi reivindicado até o momento, mas em 2007 os talibãs paquistaneses, assim como Osama Bin Laden, decretaram uma guerra santa contra Islamabad por sua aliança com os Estados Unidos. Desde então, os extremistas iniciaram uma onda de atentados responsável por quase 5 mil mortes.